Buti, como é que você vê esse desvio? Quer dizer, em vez de discutirmos candidaturas, estamos discutindo coisas paralelas, não é? Quer dizer, duas instituições em confronto e não candidatos se oferecendo ao escrutínio da sociedade. Pois é. Primeira coisa, Diniz, você disse na abertura do programa que foi feito um esforço, mas, na verdade, não é um esforço. Estamos aqui no Rio de Janeiro, eu vim de São Paulo, o Vinícius veio de Brasília, e é um prazer para mim estar uma vez mais no seu programa e debater com o Vinícius, de quem provavelmente eu vou ter uma interpretação diferente dessa vez, mas já fizemos muita coisa juntos, como você disse, tenho imenso respeito pela produção intelectual e pela postura coerente do Vinícius, é muito bom e tranquilo para mim estar aqui. Eu quero começar essa resposta contando um caso muito rápido. Em 1984, eu era presidente do 11 de agosto, no Largo de São Francisco. Centro acadêmico. Centro acadêmico da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. E acompanhamos, como todos os estudantes, o processo de aprovação ou de rejeição da emenda Dante de Oliveira, que restituiria as eleições diretas para o Brasil e que perdeu. A votação foi perdida, depois de toda aquela mobilização popular, em abril. No dia seguinte à derrota da emenda no Congresso Nacional, nós chamamos um ato público no Largo de São Francisco. E, por incrível que pareça, esse ato público foi reprimido pela polícia. E um dia depois, foi reprimido, teve quebra-quebra. Houve um pequeno prejuízo na faculdade de Direito. Um estudante foi preso. É uma coisa inacreditável. No dia seguinte, o secretário da Segurança foi nos pedir desculpas. No Largo de São Francisco, era Michel Temer, o secretário da Segurança do governo Montoro. E ele disse, entre uma coisa e outra, foi muito bonito o gesto dele, necessário, não tem nenhuma restrição a isso, ele disse que a polícia havia sido provocada e, por isso, reagiu. E aí eu faço a pontuação. A polícia é o Estado. O movimento estudantil é a sociedade. O movimento estudantil pode sair da temperança, pode se permitir um excesso, é da natureza da vida social. A polícia, como Estado, precisa ser impessoal e manter o equilíbrio. Isso me serve de introdução um pequeno paralelo. A imprensa, a instituição da imprensa, é a sociedade. Dentro da instituição da imprensa estão as revistas que publicam nus, masculinos, femininos, dentro da instituição da imprensa estão jornais partidários, jornais que se pretendem plurais, jornais críticos, jornais chapa branca, tem jornais que bajulam governos, governadores, autoridades, tem outros que criticam. Isso é a instituição da imprensa. O Estado não pulsa na mesma frequência. Se a imprensa sai da etiqueta e da elegância, o Estado não pode se permitir reagir na mesma moeda. E aí eu aponto um erro do presidente da república. É verdade que o presidente da república tem muitos méritos ao longo de dois governos. Um deles, não ter disputado o terceiro mandato. Não ter feito o que Fernando Henrique fez depois do seu primeiro mandato, que foi mudar a regra do jogo para obter um segundo mandato. Lula não cometeu esse erro. Mas agora, no final do seu governo, partiu para afirmações na seguinte linha. A imprensa é um partido de oposição ou alguns órgãos agem como partido de oposição. Depois, nós somos a opinião pública. Depois, a liberdade eu a defendo, mas é preciso que a informação seja correta. Esse tipo de atitude colocou a imprensa como ré no processo eleitoral. E foram declarações destemperadas. Então, eu acho que nós temos um erro aí que é diferente do erro da imprensa. O Estado tem que permanecer impassível e o chefe de Estado tem que permanecer impassível. Bom, Vinícius, as denúncias da imprensa foram, em grande parte, confirmadas. Algumas delas. Na semana passada, o presidente Lula confirmou que a ex-ministra Elenice Guerra caiu do cavalo. A expressão é dele. Muito feliz. Portanto, os dois lados cumpriam o seu papel. A imprensa denunciou e o governo tomou as providências e puniu. Agora, se cada um cumpriu o seu papel, o que está errado nisso? É que a imprensa não soube fazer a denúncia corretamente e panfletou essa denúncia? Eu acho que, na verdade, Diniz, a gente precisa olhar o que está acontecendo agora numa perspectiva de longo prazo. É verdade, claro que é verdade, que algumas das acusações, como você disse, têm fundamento e foi ótimo que elas tivessem sido feitas. Quer dizer, eu acredito que interessa, inclusive, a esse ou a qualquer governo que situações de tráfico de influência, como é o caso que foi detectado na Casa Civil, sejam denunciadas. Mas o que acontece é que, se você olhar a longo prazo, e eu tenho a impressão que há acordos sobre isso, de observadores de diferentes tendências políticas e partidárias, quer dizer, eu tenho dito que há uma certa... Eu tenho falado de hostilidade, mas não precisa ser nem essa palavra. É fácil de identificar que, na própria cobertura eleitoral, eu não fiz a conta, mas houve o que o Marcos Coimbra chamou de temporada de escândalos, que foi uma sequência de acusações, das quais, na peneira, sobraram uma ou duas. E eu já falei também do fato de que a nossa grande imprensa, os principais jornais, a principal revista semanal, praticaram ou estariam praticando, no meu ponto de vista, estão praticando, uma espécie de jornalismo investigativo seletivo. Quer dizer, você tem vários candidatos... Sobretudo panfletário, isso não é menor. Você tem vários candidatos à presidência da República, então você investiga exaustivamente um deles. Quer dizer, então, os outros também têm passado e têm história. Então, eu acho que o que foi errado foi uma ênfase que foi se transformando em uma ênfase seletiva. O bom jornalismo não foi praticado. Se ele tivesse sido praticado, eu tenho a impressão que não chegaríamos ao ponto que chegamos. E você vê que, mais recentemente, além da presidente da ANJ, outros... o Estado de São Paulo declarou-se editorialmente, apoiando uma candidatura. Eu, há muito tempo atrás, como, aliás, ocorre em outros países, já tenho defendido que deveria ser assim. O que não é possível é que essa opção, que me parece absolutamente legítima, contamine a cobertura política. E, no caso brasileiro, eu tenho a impressão que, muitas vezes, essa opção não é declarada e, mesmo sem ser declarada, contamina. Tanto isso é verdade que a leitura dos principais jornais, das principais revistas, do principal telejornal, passaram a ser de tal forma homogênea, a cobertura passou a ser de tal forma homogênea que parecia que é uma só. Não precisa que isso seja combinado, porque as posições eram as mesmas, na cobertura, no enquadramento era assim. Então, eu acho que foi isso que aconteceu.